Olá, concursando, seja bem-vindo a mais uma aula de raciocínio lógico e nessa aula iremos finalizar o módulo da trissecção de raciocínio do seu edital, certo? Lembra que a gente já temos duas aulas na nossa plataforma para que você assista a terceira e consiga acompanhar no ritmo legal, não esquece de ver a primeira, não esquece de ver a segunda, fazer seu resuminho e antes de assistir essa aula, fazer aquela revisão para que você arrase. Então, vamos lá! Então, hoje a gente vai ver os quantificadores lógicos. Lembra que já passamos por proposições simples, composta, as tabelas verdades, os conectivos lógicos, as negações dos conectivos lógicos que aprendemos. Basicamente foi isso, a gente viu o que é uma tautologia, vimos o que são contradição, vimos o que são as contingências, certo? Então, basicamente, perpassamos boa parte do edital de raciocínio lógico que vai te ajudar na hora da problematização do conteúdo. Mas hoje a gente inicia o conteúdo sobre quantificadores lógicos e aí a gente chama-se um argumento, a afirmação de um grupo de proposições iniciais, redunda em uma outra proposição final, que será a consequência das primeiras. Traduzindo, eu vou ter um monte de proposições que vai se finalizar com uma que eu chamo ela de conclusão. Mas a gente vai estudar aqui apenas aqueles argumentos que não podem resolver por diagrama. Contém as expressões que a gente pode resolver por diagrama, perdão, daqui a pouco eu vou mostrar a você o diagrama. Então, por exemplo, todo, algum, nenhum, outros similares. Então, a gente vai estudar esses argumentos que utilizam esses partículas, certo? Um argumento válido tem obrigatoriamente a conclusão como consequência das premissas. Assim, quando o argumento é válido, a conjunção das premissas verdadeiras implica logicamente a conclusão. Então, eu tenho, todos os moradores de limoeiro são ricos. Eu sou morador de limoeiro. Então, eu sou rico? Claro que não. Mas vamos lá. Então, considera o silogismo. São as sentenças e embaixo eu vou ter a minha conclusão, certo? Então, eu tenho a primeira proposição, P1. Todo aluno do estou preparado é aprovado. Eu tenho. Algum aprovado é funcionário da guarda municipal. Conclusão. Existem alguns alunos do estou preparado que são, perdão aí o errinho, que são da guarda municipal. Então, eu tenho, de novo, todo aluno do estou preparado, você é aprovado. Eu tenho alguns funcionários, algum aprovado, perdão, é funcionário da guarda municipal. Conclusão. Existem, isso é o que eu posso concluir, eu não posso dizer quantos, mas eu sei que existem alguns alunos do estou preparado que trabalham, que são da guarda municipal. No caso de vocês, serão, sem sombra de dúvida. Então, basicamente, eu tenho minhas, o que está dizendo no slide anterior. A conclusão, ela vem de forma obrigatória em decorrência das minhas premissas anteriores. Muito bem. Então, interpretação. O termo algum. Algum, eu tenho aí dois conjuntos A e B. Deixa eu só te mostrar aqui na tela um pouquinho, vem comigo. Eu tenho o conjunto A, um monte de coisas lá que vai falar. Tem um conjunto B. Aqui no meio, vou pegar esse pontinho aqui, X. Tem alguma coisa, vou colocar um X, só. Tem alguma coisa que é A e é B ao mesmo tempo. Tem alguma coisa que está na intersecção. Ou seja, algum A é B ou algum B é A. Vamos para a tela. Então, basicamente, você está dizendo aí, ó. Algum, aí eu tenho A, B e tem uma partezinha dentro. Então, conclusão. Conclusão. Existem elementos de A que são B. Existem elementos de B que são A. Existem elementos de A que não são B, claro. Estão fora. Existem elementos de B que não são A. Então, é isso que eu posso concluir. Não esquece disso. Nenhum. Nenhum. Nenhum os conjuntos estão totalmente separados. Eu não tenho intersecção entre eles. Então, a minha conclusão é, nenhum A é B, nenhum B é A. São conjuntos que não têm, que possuem, se a gente for levar para uma linguagem mais formal, possuem intersecção vazia. Prosseguindo, eu tenho um todo. Então, eu tenho um conjunto, pequenininho A, dentro do conjunto B. Então, todo A é B e você tem que alguns elementos de B são A. Ou, então, existem elementos de B que são A. Então, isso é interpretação por diagramação que a gente tenha dito no início, que nessa aula, nesse momento, estudaremos aqui a segunda linha, estudaremos aqui apenas os argumentos que podemos resolver por diagrama. E contém as expressões. Algum a gente já falou, nenhum a gente já falou. Se atendem principalmente nesses pontos, nesses dois, por enquanto, nas conclusões, certo? São os mais importantes. E no processo de idealização lógica mental. É quando você idealiza o que está acontecendo. O que remete a algum? Qual é a diagramação de algum? Qual é a diagramação de nenhum? E agora, todo. Conclusão, eu já disse. Todo A é B. Alguns elementos de B são A. E alguns de B, e existem B, que são A. Exercício. Afirma-se que toda pessoa gorda come muito. É correto afirmar que se uma pessoa come muito, então é gorda. É isso que está dizendo? Não. Eu posso ter uma pessoa, ó, se tem uma pessoa que come muito, mas que seja magra. O que a questão está dizendo é, toda pessoa gorda come muito. Se for gorda, come muito. Eu posso ter que come muito, que não é gorda. Então, A não pode ser. Letra B. Se uma pessoa não é gorda, então não come muito. É a mesma coisa da anterior, basicamente. Está dizendo que se uma pessoa não é gorda, então não come muito. Mas a sentença não está te dizendo isso. O que a sentença está te dizendo é o seguinte. Toda gorda, toda pessoa gorda, come muito. Não está te dizendo que se a pessoa não é gorda, então não come muito. Então, a letra B não pode ser. Vamos pular o C que é o gabarito, mas vamos lá. D. Existe uma pessoa gorda que não come muito. Isso não pode acontecer em momento algum, porque está te dizendo lá, toda pessoa gorda come muito. Existe alguém gordo que não come muito? É o que está dizendo na sentença? Claro que não. Letra E. Não existe pessoa que coma muito e não seja gorda. Isso, basicamente, é a mesma coisa do item A e B. Mas olha o C. Se uma pessoa não come muito, então não é gorda. Isso é óbvio, porque para ser gorda, tem que comer muito. Se ela não come muito, obrigatoriamente, eu sei que ela não é gorda. Muito bem. Falei letra E. Falei. Negação agora de todo, algum e nenhum. O nosso calo no concurso, que a partir de agora não será mais. Vamos lá. As proposições da forma algum é B, algum A é B, perdão, estabelecem que o conjunto A tem pelo menos um elemento em comum com o conjunto B. Está mais ou menos aqui, nessa intersecção que eu te mostrei no quadro. Então, pelo menos um A, que é B, certo? É isso que está dizendo aí. Opa, vamos lá. As proposições da forma todo A é B, estabelecem que o conjunto A é o subconjunto do conjunto B. Exatamente por esse motivo, eu tenho A dentro do B. Note que não podemos concluir que A é igual a B, pois não sabemos se todo B é A. É como se tivesse aqui. Eu sei que tem elementos de B que não são de A, mas em hipótese alguns elementos de A não são de B. Claro que os elementos, todos os elementos de A estão dentro de B. Então, todo A é B, mas nem todo B é A. Muito bem, perfeito. Como negamos essas proposições? Vamos lá? Exemplo. Toda mulher é friorenta. Como é que nega toda? Alguma mulher não é friorenta. Troca o toda por alguma. Troca, troca não. Acrescenta o não. Dois. Algum aluno da casa será aprovado. Negação. Nenhum aluno da casa vai ser aprovado. Vamos lá. Terceiro, nenhum gremista é campeão. Como é que nega? Pelo menos um gremista é campeão. Estou dizendo o valor lógico contrário. Depois, todos os estudantes não trabalham. Negação. Algum estudante trabalha. É só você fazer a analogia, a diagramação. Muito bem. Se liga aí. Para negar nenhum, você usa algum. Para negar algum, você usa nenhum. Para negar todos, você usa algum. Alguém não. Para negar o algum, alguém não, você usa o todo. Aí não tem erro. Tira um print disso. Cuide nos cuidados. Tenha muito cuidado nos sinônimos. Como, por exemplo, existem algum que a gente pode substituir por ali no alguém não. Certo? Mas aí, tranquilo, né? A setinha está dizendo, basicamente, como é que você nega. Vamos aprofundar. Tipo de proposição quantificada. Aí eu tenho. Proposição universal. Exemplo. Todo recifense é pernambucano. Proposição universal negativa. Nenhum recifense é pernambucano. A proposição afirmativa universal e negativa, universal está dizendo o quê? Vai abrangir tudo. Então, eu vou dizer, todo recifense é pernambucano. Então, não existe nenhum recifense que não seja pernambucano. Ou, nenhum recifense é pernambucano. Não existe recifense que é pernambucano nesse caso aí. Então, é uma coisa que vai ser genérica e irá negar ou afirmar o conjunto todo. A partícula da proposição universal afirmativa é o todo e da proposição universal negativa é o nenhum. Proposição particular é quando particulariza a minha proposição. Algum recifense é pernambucano. Então, eu tenho recifenses também que podem não ser pernambucanos. Minha proposição particular afirmativa. Proposição particular negativa. Algum não. Então, algum recifense não é pernambucano. Vamos lá, mais alguns exemplos. Todo recifense eu já falei. Na proposição universal, se atende para isso, na minha terceira linha dos exemplos, ao invés de colocar nenhum recifense é pernambucano, eu posso também colocar todo recifense. Continuei com a proposição universal afirmativa, mas eu nego ela. Não é pernambucano. Proposição particular afirmativa. Vários exemplos. Lembra que antes eu te dei só os casos mais comuns. Todo, nenhum, algum. Mas agora eu vou aprofundar um pouquinho. Então, proposição particular afirmativa. Existe recifense... Cadê? Algum recifense não é pernambucano. Como é que eu posso colocar isso da mesma forma? Equivalente. São o que eu coloquei no seu slide, para que você tenha cuidado aí abaixo com os sinônimos. É isso que eu coloquei. Então, você tem algum recifense é pernambucano. Isso é uma proposição particular afirmativa. Mas eu posso colocar também existe recifense que é pernambucano. Eu posso colocar pelo menos um recifense é pernambucano. Eu posso colocar existe algum. Então, você já anote aí no seu caderno, tira o seu print, que algum existe, pelo menos um, existe algum, são sinônimos. Proposição particular negativa. Então, você vai pegar algum, existe pelo menos um, existe algum, que é o que eu fiz anteriormente, e acrescentar um não. Então, ficando com algum recifense não é pernambucano. Existe recifense que não é pernambucano. Pelo menos um recifense não é pernambucano. Existe algum recifense que não é pernambucano. Então, não tem muita dificuldade. Fazer uma revisãozinha disso. São os casos principais e disso também. Muito bem. E aí eu tenho em verdinho o nosso acordo, estou preparado, é sucesso. É muito simples você negar as proposições quantificadas. Se o quantificador for universal, todo, a negação utilizará um quantificador particular. Se o quantificador é universal, utiliza um particular. Então, se é todo, você utiliza algum. Se o quantificador for particular, a negação utilizará um quantificador universal. Então, se for universal, para negar, usa um particular. Se for particular, usa um universal. Se o verbo for afirmativo, a negação utilizará um verbo negativo. Se o verbo for negativo, a negação utilizará um verbo afirmativo. Então, não tem muita dificuldade nisso. Resumindo. Proposição. Aí a primeira é universal afirmativa. Todos os sinônimos. Para que você negue, partícula negativa. Algum não. Universal negativa. Nenhum ou todo, não, tarará. Como é que você nega isso? Particular afirmativa. Então, algum, algum é. Proposição particular afirmativa, algum. Como é que você nega? Nega com a universal. Então, nenhum, todo, algum, enfim. Algum não, perdão. Nenhum ou todo, não. Certo? Lembra aqui o todo não que eu vou negar. Particular negativa. Algum não. Então, simplesmente eu nego com a universal afirmativa, todo. Exemplo. Algum político é honesto. E o outro é. Existe político honesto. A proposição dada é uma particular afirmativa e sua negação será uma universal negativa. Então, para negar a primeira, a primeira é, algum político é honesto. Como é que você nega isso? O conector é algum. Algum é particular. Então, eu vou negar isso com universal. Então, nenhum político é honesto. Aí falou a verdade. Enfim. Para negar, existe político honesto. Existe também é particular. Mas eu quero negar isso. Todo político não é honesto. Pode negar também nenhum político é honesto? Pode. Não tem problema, certo? Mas o fato é que você fique bem claro que algum existe. Você nega com todo, não e nenhum. Muito bem. Outro exemplo. Nenhum brasileiro é europeu. Isso é uma proposição que a gente vai negar daqui a pouco. Todo brasileiro não é europeu. Agora, recorde que é o inverso do que está no exemplo 1. No exemplo 1, eu estou com particularidades. No exemplo 2, eu estou com generalidades. Eu estou com uma coisa universal. Então, eu tenho nenhum brasileiro é europeu. Como é que você nega isso? Algum brasileiro é europeu. Existe brasileiro que é europeu. Todo brasileiro não é europeu. Como é que você nega isso? Existe algum brasileiro que é europeu. Pelo menos um brasileiro é europeu. Então, é simples. Universal, você nega com a particular. Exemplo 3. Todo concurseiro é persistente. Isso é verdade. Você vai ser... Lembre-se que a persistência vai te levar ao seu sucesso. Lembre-se também de uma frase, ok? O sacrifício é o intervalo entre o seu objetivo e a sua glória. Certo? Guarde isso para quando você for aprovado. Então, todo concurseiro é persistente. Como é que você nega isso? Algum concurseiro não é persistente. É uma forma. Outra. Existe concurseiro que não é persistente. Outra forma. Existe algum concurseiro que não é persistente. Como é que você nega isso de outra forma? Pelo menos um concurseiro não é persistente. Perceba que eu acrescento a particularização das partículas. Algum existe. Pelo menos um existe algum. E acrescento a partícula de negação. Não. Mais um exemplo. Você fica bem craque. Algum recifense não é pernambucano. Existe recifense que não é pernambucano. Como é que você nega isso? Proposição é particular negativa. Ambas. Como é que você nega? A universal afirmativa. E aí, uma só mata as duas. Como é que você nega algum recifense que não é pernambucano? Existe recifense que não é pernambucano. Vamos negar? Todo recifense é pernambucano. E aí, se não tem erro, encerramos a parte de lógica. Eu espero que você arrase no seu concurso. Não esquece, o concurseiro disciplinado será aprovado. Até mais!